Música O Super Valley veio a Bom Jesus do Galho para poder conhecer a história de um outro anjo da sorte. Olha, a sua motivação é contagiante e a história é a do Farley. Já entreguei 21 prêmios, o Super Valley mudou minha história. E é uma renda que hoje me sustenta, entendeu? E mudou minha história de vida. Não só mudou minha vida, mudou a vida dos meus amigos, colegas e companheiros. E como que eu entreguei o quarto prêmio, eu estou muito feliz, entendeu? Super Valley, vale a pena vender e vale a pena acreditar e realiza sonho, assim como realizou o sonho do meu amigo Jorge e várias pessoas. São 21 ganhadores comigo, só aqui dentro da cidade de Bom Jesus do Galho. Vamos por partes então. O que você fazia antes de trabalhar com o Super Valley? Só apitava jogo. Você então era juiz e futebol amador? Isso, ganhava uma renda muito baixa. Fale, responde pra mim. Hoje o Super Valley é pra você. É uma renda extra ou integral? É uma renda integral. Integral. Isso. Mudou pra mim na vida financeira, entendeu? Sentimental e pessoal. Eu podia comprar roupa que antigamente eu não comprava, entendeu? Meu salário era só pra pagar umas continhas. Hoje eu posso comprar uma roupa, hoje eu posso viajar, conhecer minha família lá em Timóteo. Entendeu? Muito bom mesmo. O que você sente ao saber que você, através de você, 21 pessoas tiveram suas vidas mudadas? Orgulhoso, senti orgulhoso. Pelo trabalho da equipe Super Valley. O Super Valley me abraçou, que eu sei que é uma família de coração. Estou muito suspeito, muito alegre. Entendeu? Eu sempre digo e repito que vender Super Valley é mais que uma honra. É um privilégio. O que você me diz sobre isso? É um privilégio. Não é só um privilégio, é uma maravilha. Entendeu? Que eu estou tendo sucesso e felicidade com o Super Valley. Hoje você diria o que é para as pessoas que ainda não acreditam no Super Valley, no trabalho que é feito de maneira séria e honesta? Venha comprar o Super Valley, que um dia sua ação vai chegar e sua hora vai chegar. É só você comprar e acreditar. Venha comprar comigo, sou o Pequete. Tchau, 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 tchau.